Tá bom né, tá bom, muito bom mesmo, agora qual que foi o último que eu salvei no 3, o bom é que eu já tava aqui então, então eu não vou mais ficar vendo as pinturas não, eu vou brincar de esconde-esconde com esse boss do olho aqui, ah tá, obrigado senhor, vamos brincar de esconde-esconde então, aqui vai vir... Uma nota musical, ah muda as coisas, ah não, a mão, puta que pariu, a lua, puta, a lua escurece as coisas, porra, eu tava indo tão bem da outra, por que que eu fui a ver, morri, eu tinha conseguido, por que que você foi inventá-la, por que que você foi inventá-la, por que que você foi inventá-la e abrir todas as, é curiosidade, curiosidade matou o gato, o gato Alan, gato, brincadeira, puta merda, Continua essa piromba aqui, vai, não, agora eu vou ter que conseguir de primeira, senão meu nome não é Johnny, vai, vamos brincar de esconde-esconde aí amigo, partiu, você vai tá aqui que eu tô ligado, eu te conheço safado, puta, tomei o tapa na cara já, Mano, essa música francesa tá me dando uns nervos já também, tá que pariu, eu tinha conseguido de primeira, mano, por que que você foi fazer isso, por que Alan, eu não vou olhar mais esse peixe, eu quero que esse peixe morra afogado, mano, acho que é só confirmar um negócio, Alan, a cabeça do peixe é ali mesmo, só pra ter certeza, tá, onde é que vai tá a porra do... Mão, a mão é do mal, tudo que tá perto da mão é do inferno, então vou pra cá, achei, otário, tá, peguei o prêmio, agora eu quero só que essa mão saia da minha cara, é, tá, vaza daqui Alan, deixa eu ver se a mão sai agora, ah, espetáculo, tá, deixa eu salvar o game, né, vou salvar no 4, vou só com uma rosa, deixa eu botar a cabeça do peixe, não dá, eu preciso do peixe inteiro, então aqui tá a outra parte, Ah, rosa, será que eu vou ganhar rosa? Pintura de uma rosa, tem algo vazando, hein, gente, tem que ver aí esse vazamento, revivi? Ah lá, minha rosa agora tá com 5 pétalas, algumas pinturas, não é pintura, eu esqueci o nome, deixa eu ligar o lugar que fica o quadro, Tá, espetáculo, tá, tem uma pintura ali, eu pensei que fosse dar pra eu... Aqui? Ah, tá vazia, tá, não sei o que eu faço nessa piromba aqui não, opa, opa, Gangnam Style, ai, ela morre, ela mata, ela bate, Vagabunda, como é... Ela anda também, ela tem pernas Você fique parada, tá ok, não curto você não Uma água Ô, filha da puta de pintura Será que eu tenho que empurrar isso pra frente? Tá, vem aqui, vem aqui, sério, eu acho que eu tenho que empurrar aquela piromba ali Então você vai vir aqui, tá, você vai me seguir, você vai vir até aqui Ai, que susto, ai, nossa, nem imaginei, eu pensei que fosse pra eu escalar a estátua, mano Peguei a chave de peixe, muito bom Então agora eu posso entrar aqui, né Inseri Ih, o gato Que bizarro Vou salvar o jogo só pra confirmar, vou salvar no 1 Ah, esse jogo tem vários finais também, pra variar, né, como todos esses jogos tem 1 bilhão e 30 38 finais Mas eu não sei qual que eu vou fazer, não, viu Porque, né Quando você se esqueceu Tem quando você... Você cuspe? Ai, caralho, o cuspe do cara é o quê? É lava? Uma figura totalmente branca Tá, a língua continua balançando Aqui tem alguma dica Cuidado com os lábios Ah, eu não vou ali porque vai dar merda Não sei, é que eu tô curioso pra ver o que o lábio vai fazer Mas eu não vou lá Que susto, caralho Senhor, vocês estão enforcados aí? Tá tudo bem com vocês? Ah, é uma boneca Pensei que fosse gente mesmo Tá pendurado Uma boneca caiu no chão As roupas da boneca tem um pequeno número nele 18 Ou seja, ela tinha 18 anos quando ela faleceu Boneca normalmente, né, vive em torno de 18 anos Há uma senha X vezes X Mais... Vez... Hã? Ah Tem que dar 18, será? Eu não sou bom de matemática 3 vezes 3 9 Mais... Pra dar 18 é 9? Na mosca? Nada acontece 3 vezes 3 é 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 com 9 dá 18? 9 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah, dá 18, ó Tá Quarto do mentiroso Tá ok Os que falam a verdade usam verde Fiquem na frente da... Ah, tá Então tem que ir no verde Você fala a verdade, amigo Fiquem na frente da estátua Vá a oeste Três passos Então sul Um passo Tá, deixa eu ver o resto Quem tá de branco fala a verdade E o que... The only truth speaker Tá, então 2 aqui falando Ele concorda com o de branco Tá, então o branco Fiquem na fronte Na fronte Em frente da estátua Vá para este Leste Dois passos E sul Dois passos Ou seja Leste 2 Sul 2 Leste 2 Tá, puxei no próximo Obviamente eu morri Então é a de verde mesmo Filha da puta Fiquem na frente da estátua Oeste Três passos E sul Um passo Norte Sul Leste E puta Eu nunca sei qual que é o lado É leste Oeste Eu acho que eu errei Eu acho que eu fui para o oeste Tá Três Esquerda Um para baixo Eu acho que é isso Foda-se Um, dois, três, um É norte, sul, leste, oeste Eu não sei, gente Eu não sei Mas Caralho Sul, leste, oeste Norte, sul, leste Eu não sei, velho Não Eu dei new game Puta que pariu Ih, eu apertei as teclas de aderência É uma brincadeira Isso parou de gravar Sei lá Não parou de gravar Mas eu quero Gente Puta Gente, um minuto, tá Só um minutinho Para eu voltar na parte que eu estive Só um minuto Que é que eu quero Ai que eu quero Pronto gente, continuando aqui a nossa queridíssima né, aventura do cuspe Eu já tinha salvado aqui já, mas eu entrei no errado, era o 2 E eu fiz caquinha né, eu voltei tudo, tem que tomar cuidado com o lábio Bora voltar naquela sala, eu nunca sei, eu tinha que olhar no google onde que é norte Ei caralho, eu tinha esquecido essa porra Essa boneca vai cair né Agora vai, 18 Ela tá 18, por que que não foi aqui se é 18? X vezes X mais X igual 18 tinha que ser Eu acho né, não sei Mas então eu vou ver na que fala a verdade Deixa eu só checar aqui um negócio aqui no celular, a bússola Pra eu ver se, onde que é norte, sul, leste, oeste, só pra confirmar Um minuto, tá tocando meu telefone Bom galera, continuando, meu telefone tocou no meio, mas nada que isso não resolvemos Vamos lá, norte, sul, leste, oeste, ou seja, eu estava certo Interferências Falando que tá com interferência minha bússola Mas eu já conf... Oh caçamba Calma Tá certo, oeste é pra direita, isso é o que importa, eu estava correto desde o início Então... Então eu estava correto Agora quem tá mentindo? Tá, quem falou o que? Quem fala a verdade? Tá, fala a verdade O verde é o único que fala a verdade Então, fique na frente da estátua Vá para oeste, três passos E sul, um passo Essa é a resposta É, daí, isso aqui fala o que? Fique na frente da estátua Tá, o de branco fala a verdade Então esse é o de branco Tá E esse daqui é quem? Esse daqui fala, tá Esse daqui concorda com o de amarelo Então a branca seria Quem fala certo Quem fala a verdade Fique na frente da estátua Vá, leste Dois passos E sul Dois passos Eu fiz isso Eu fiquei na frente da estátua There's a not one out Tá, não entendi Um, dois Um, dois Seria isso Aí, ó Eu torrei Torrei de novo Putz grila Oeste Tá, e se eu for Fizer, tipo, o contrário Um, dois Opa Fique na frente da estátua Um, dois Um, dois Vamos ver É, morri Eca Carpátio, viu Eu não sei o segredo disso não Sinceramente Isso daí tá mexendo com a minha alma Esse game Putz grila, viu Vou desmontar, caralho De mão do inferno Ah, esse daqui eu já vi A boneca número 18 É o Android 18 Espetáculo Tá, o que que tá faltando aqui Só pra eu relembrar Porque eu não lembro O que que tá escrito Ah, a sala dos mentirosos É verdade Então Esse é o Esses daqui Eles estão mentindo Tá Então se três estão mentindo O de branco Tá Deve ser Ou esse Ah, é esse Esse daqui é o único Que não tá mentindo Fique na frente É Leste Quatro passos E norte Dois Então quatro Direita Dois Cima Um, dois Três Quatro Um, dois Vamos ver Se não for essa Eu não sei mais Ah, olha lá Um número Quatro Ok, deu merda Pra variar Opa, tem um número aqui ainda Ah, tá, não Tá, quatro Espetáculo Número quatro E todo mundo foi morto Ok, deixa eu ver esse brother aqui Tá pingando Mentiroso Mentiroso Tá, todos os mentirosos E tá pingando com tinta vermelha Que no caso seria sangue Tá, então tem o número 18 E o número quatro ali E quando você esqueceu Se eu salvar de novo o jogo Vou salvar no um Isso daqui é o que? Não confie Cuidado com os lábios É, deixa eu ver Eu morro, né Ai Dá uma mordizinha Gente Tá Tem o número 18 E o número quatro Espetáculo O que que eu faço agora? Uma boneca pendurada Eu sabia disso já Isso daqui tá faltando 18 e quatro Tá E agora O que que seria 18 e quatro? Será que Putz, não faço ideia O que que eu faço? 18 ou 18? 19, 21, 22 Tá, 18 mais 4 é 22 Agora Pra eu dar 22 Como faz? 6 e 6 É 24 É isso? Ou 36? Puta merda Minha matemática não é boa, tá? Eu vou chutar Nada acontece 6 e 6 é 36 Não 24 Ou é 24? Ai, ai, ai Como eu sou burrinho Ou seja Temos 4 e 18 É 22 Como que eu faço pra dar 22? É um número vezes um número Mais um número Pra dar 22 Eu acho 5 vezes 5 25 Não, não dá certo 5 vezes 5 é 25? Se pá 5 vezes 4 é 20 Tá Tá, por que eu tô repetindo os números? 4 vezes 5 mais 2 4, 5, 2 A senha Nada acontece Muito bom mesmo, viu? Espetáculo, viu? Tá, 18 Por que 18? Eu não sei a resposta disso Sinceramente Eu vou voltar Eu já fui pra cá Já foi daqui que eu peguei o negócio Tá A gente tem tinta amarela vazando dali Será que tem alguma coisa aqui? A gente tem tinta amarela vazando dali, né? Vai saber Que tem algo Deixa eu ver esses olhos do gato Não dá pra eu ver os olhos do gato Aí aqui eu volto pra ver Espetáculo Já tô preso Porque eu sou Quando você esqueceu Tá, eu preciso dar comida pro bicho lá, né? Totally white painting Ah, tem um número 9 Porra, 18, 4 e 9 Eu não sabia que tinha um número ali 18 Ah, é, mas Tá, 18 Deixa eu salvar 9 Tá, não é pra eu 18 e 4 e 9 Porque Salva no 2 Porque Não tem como eu botar 18 Então Agora eu não sei se aquele número tem que dar um desses três Ou se esses três Se eu somando esses três é o resultado Da porta 18 mais 4 22 Mais 9 31 É isso? Ai, ai 5 vezes 5 25 Mais 6 31 Nada acontece Bom Eu estou preso Pra variar Porque eu sou um gênio É, caralho Eu sou uma mula Eu não vou salvar o jogo Porque eu já tomei soco na cara mesmo What is a small number? 9 9, 18 9, 18 e 4 Ah, calma 9 9 18 Vezes Não 9 Vezes 4 Não, não dá certo Será que eu tenho que usar esses números? Não Ou tenho que usar Ai, caramba 9 vezes 4 É, eu não sei não Não faço a mínima ideia 9, 4 e 18 Os números que eu tenho Agora eu não sei que raio de número que eu tenho que botar nessa porta Vou ter que perder um tempinho pensando Porque pensar não é meu forte Vou salvar no 3 Mas eu já perdi vida Então nem adianta eu salvar É melhor eu continuar no 2 mesmo Pois é Não sei não Salvar o game Bye 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 Bye